Olá, meus amigos! Estamos aqui para mais um programa Além do Sexo, o seu programa sobre sexualidade. E nós hoje vamos continuar o nosso tema da semana passada, fantasias sexuais. Agora sim, você vai entender bem melhor o que e como fazer para realizar fantasias. Na semana passada, a gente conversou sobre como é que as fantasias se relacionam com você e o que você deve fazer para estimular essas fantasias. Então, eu falei principalmente sobre o que as fantasias fazem com o desejo, elas atiçam o desejo sexual, não é isso? Isso já, por si só, já é excelente para qualquer relacionamento, com você mesmo e com o outro. Agora, você vai entender um pouco melhor como é que você pode lidar com essas fantasias. As fantasias, elas acometem a gente, elas vêm na nossa imaginação, naturalmente. E tem muita gente que se sente culpado pelas fantasias sexuais. Por quê? Porque as fantasias estão em uma área que é o nosso inconsciente. E lá tem conteúdos que são reprimidos, que foram reprimidos desde a nossa infância. Tem coisas que a gente assistiu, de cenas de vídeos, de cenas reais, de cenas violentas, de coisas que a gente sabe que não são legais, que são até coisas que são criminosas. Está tudo lá no nosso inconsciente, foi tudo reprimido. E, às vezes, quando a gente começa a fantasiar, esses conteúdos chegam para a gente. E a gente com medo de começar a se envolver com aquelas cenas, com medo do que aquelas cenas podem causar na gente, e a gente reprime as fantasias. Então, tem muitas pessoas que param de fantasiar, que reprimem as fantasias, que não gostam de fantasiar, porque se assustam, porque começam a sentir medo das cenas que evocam, que vêm na sua mente. Então, isso é importante eu falar, porque tem muitos homens, né? Que eles têm fantasias bizarras. As mulheres também podem ter fantasias bizarras, Alcione? Podem! Mas, em geral, essas fantasias bizarras são mais dos homens, porque os homens veem mais filmes de sexo, os homens veem mais filmes de violência, os homens, por si só, gostam mais das lutas marciais, das coisas mais violentas. E essas cenas, elas podem se misturar umas com as outras. O sexo e a violência e o proibido podem estar intimamente ligados. Então, a fantasia, por si só, não é uma coisa assim, tão simplesinha, inocentezinha. Não! Você precisa saber como lidar com as fantasias quando elas estão acontecendo dentro de você. Tem muitos homens que me procuram nas redes sociais, dizendo, doutora, eu estou viciado em me masturbar, eu estou viciado em vídeos pornôs. Esses vídeos pornôs, eu já falei e vou repetir sempre e prometo fazer um programa só para a gente falar sobre pornografia, que eu acho muito importante. Então, mas como hoje é fantasias, então vamos falar. O que é que esses vídeos pornôs podem causar? Uma falsa ideia e impressão de que na vida real, na vida do dia a dia, é assim que as pessoas gostam de praticar sexo, é assim que as pessoas sentem prazer. E isso é engano. Aquilo ali é tudo feito para você gostar, achar que é bacana, pra estimular a sua imaginação. Então, cumpre um papel de estimular a sua imaginação, mas faz um desserviço de fazer com que você pense que as pessoas têm que ser assim. Que os homens têm que ter o pênis grande, que as mulheres têm que ter squirt, que é aquela ejaculação que joga do outro lado. Também farei outro vídeo para a gente conversar sobre isso, tá? Mas essas cenas que são passadas nos vídeos pornôs fazem com que o homem tenha uma falsa ideia do sexo. Que eles achem que sexo bom é esse sexo pornô, é esse sexo forte, violento, acelerado, rápido. E não é assim que funciona. Esses homens, os atores pornôs, eles em geral tomam medicações para se manter mais tempo em ereção, para evitar ejacular rápido, eles infelizmente estão drogados por medicações para que eles possam estar funcionando, fazendo o papel que é destinado para eles. Na nossa vida real, não é assim que funciona. Nem os homens, nem as mulheres do nosso dia a dia, do nosso convívio, vão suportar. Nem aquelas estocadas fortes, nem esse tempo todo de penetração, nem essa durabilidade para ejacular, nem essas mulheres vão aguentar, suportar todos esses atos, essas práticas que são passadas nos vídeos pornôs. Então, a fantasia que é evocada pelos filmes pornográficos, pelas cenas de violência, dos filmes de ação, por exemplo, elas fazem com que o homem possa, às vezes, os homens, ter fantasias bizarras, ter fantasias de coisas ilegais, de cenas que ele abominaria a sua censura e a sua moral e a sua ética não permitiriam que ele reproduzisse na vida real. Então, a fantasia, ela é uma terra de ninguém, onde quando você começa a mexer com fantasias, você precisa estar seguro e atento para entender que aquilo ali é só o campo da fantasia, que não tem necessidade nenhuma de você realizar, que não necessariamente você precisa dar vazão àquilo. Você pode se relacionar dizendo, nossa, que fantasia, e isso aí não vale, não dá para mim, não dá para eu encarar, deixa passar, estimula outro tipo de fantasia, mais bacana, uma fantasia que realmente vai trazer para você satisfação. Então, existem várias fantasias, e eu disse que as fantasias, em geral, começam com faz de conta que, você pode pensar em realizar fantasias pequenas com outros personagens e com locais, locais interessantes. Você pode fantasiar, por exemplo, que você está em um local que você nunca foi, você fazer de conta, você pode fantasiar com pequenas coisinhas, sabe? Botar algumas coisinhas para você comerem, bebericarem, você pode ter uma criatividade com luz, com tecidos, com texturas, com óleos, com coisas que você pode estar ali fazendo de conta, que você, por exemplo, está tomando uma bela massagem, numa praia deserta, ou num spa, e você está simplesmente deitado num colchão. É a imaginação que vai fazer com que você pense que você está fazendo algo que você não está fazendo. Você pode também estimular a sua fantasia fazendo, por exemplo, atividades a dois juntos, andar de mãos dadas, curtir mais, por exemplo, ir para um parque, um cinema, imaginar que você está em lugares bacanas, fazer coisas que saiam do aqui e agora e do comum. Praticar coisas que deem prazer. Tudo o que lhe dá prazer, satisfação, tranquilidade, que lhe relaxa, que lhe diverte, que traz para você a possibilidade de você sorrir espontaneamente, é algo que te dá prazer. É estimular esse algo que te dá prazer, mas que te dá um prazer sem medo, sem estresse, sem culpa. Porque quando o prazer, quando a fantasia, quando a imaginação, traz para você um sentimento, um gosto amargo na boca, um sentimento de culpa, de estresse, de medo, essa fantasia não é legal. Então, essa fantasia, ela não está trazendo para você uma satisfação real, tá? É uma falsa satisfação. Então, lidar com fantasias é lidar com um terreno nebuloso. A gente, é bom, é, é ótimo, mas você não precisa reprimir tudo. Você precisa apenas selecionar, saber o que fazer com aquelas fantasias que chegam até você e que muitas vezes elas não são possíveis de serem realizadas. Uma fantasia muito recorrente dos homens, por exemplo, é fantasiar que está transando com duas mulheres. Essa fantasia pode ficar simplesmente na sua imaginação no momento que você está transando com a sua mulher, com a sua namorada. E se vocês combinarem até de um dia contarem a fantasia um para o outro, saiba que assim como você vai ter vontade de contar para uma mulher o que você gostaria de realizar, ela também vai ter essa mesma liberdade de contar para você o que ela quer realizar. Então, tudo que você quiser falar, você saiba que você tem que estar preparado também para ouvir. Então, troca de fantasias é muito gostoso no casal. É muito legal, bacana, desde que vocês protejam a si e ao outro, tá? Dizendo, ó, vamos combinar que a gente vai contar uma fantasia, mas não necessariamente ela precisa acontecer. Vamos combinar que isso só vai acontecer se a gente topar. E aí, vocês podem se arriscar um pouco mais a contar as fantasias um para o outro. Você toparia? Já pensou, hein? O que é que você acha de... Começa assim, começa a brincar com o outro, com as fantasias que são possíveis de serem realizadas um dia. Ou não. Ou manter elas, aquelas que não são possíveis, só no campo da fantasia. Então, tem fantasias que vão ser aceitas facilmente pelo outro, vão ser aceitas com alguma resistência, mas tem outras que não vão ser aceitas nunca. E você tem que estar preparado para isso, para ouvir um não e ficar tudo bem. E continuar. E vida que segue. E o relacionamento continua. Mas as fantasias estão aí para você poder utilizar, lançar a mão delas, para melhorar sempre o seu desejo. O seu desejo sexual e o seu desejo pela vida. Um beijo para você e boas fantasias!